Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Nicole Vieira. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe várias dicas que vão te ajudar a cuidar do cabelo no verão. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra ser notificado dos próximos conteúdos que estão por vir e de me seguir lá no arroba e a Nicole e ver que eu estou sempre por lá, bora pro vídeo. Bom, gente, eu quis gravar esse vídeo e montar essas dicas especiais pra vocês porque vocês sempre estão me pedindo dicas de cuidados com o cabelo no verão, né? Ainda mais agora, gente, que parece que tá cada dia mais calor, que o sol tá parecendo que tá mais forte ainda. Então eu acho que essas dicas vão ajudar bastante vocês, principalmente no verão. Eu moro em um estado que é verão praticamente o ano inteiro aí, né? Sempre tá verão, sempre tá calor, tá solzão. Sempre que eu falo pra vocês, gente, como que tem que finalizar o cabelo antes de vocês irem pra qualquer tipo de exposição ao sol, sim, com proteção térmica e filtro solar, gente. Proteção térmica não serve somente pra quem vai usar fonte de calor, assim, em questão de utensílios, né? Secador, bebeli, chapinha. Mas também o sol também é uma fonte de calor, gente. É a maior fonte de calor que pode detonar o seu cabelo se você deixar ele, assim, a ver navios, né? Praticamente. E não cuidar dele, não tratar dele antes de você pegar um calor excessivo. Porque, sim, gente, o sol, principalmente em praia, piscina, você vai expor o seu cabelo com muita facilidade, assim, em questão dos raios solares. Então, por favor, antes de tudo, apliquem um finalizador no cabelo. Você vai lá lavar seu cabelo na próxima vez que você for lavar, antes de ir pra praia ou piscina ou qualquer tipo de exposição ao sol, passe proteção térmica e filtro solar, que é muito importante. Outra dica muito legal pra vocês ajudarem o seu cabelo a ficar menos propenso a pegar tanto sal do mar e água do cloro da piscina, né? É vocês, além de finalizar o cabelo lá, preparar o cabelo antes, né? Com proteção térmica e filtro solar, aplicar um óleo, gente. Um óleo pelo cabelo inteiro. Porque isso vai fazer com que ele crie uma parede de óleo e não entre tanto, assim, a água do mar, o sal do mar. Não fixe tanto no cabelo e o cloro da piscina também. Então você pode passar, sei lá, um óleo de coco, se você quiser. Um óleo de rícino, um óleo de argã. Qualquer coisa que você queira aplicar no cabelo pra poder só proteger. E aí você pode passar no seu cabelo e depois já aproveitar aí a piscina ou o mar. Vai ficar muitas horas lá no calor excessivo, gente, num sol muito, uma exposição muito grande ao sol. Usa pelo menos um chapéuzinho pra poder dar uma tampada nessa parte aqui de cima, pelo menos, gente. Porque essa parte, eu vejo muita gente reclamar que essa parte acaba ficando de outra cor. Além do comprimento do fio, que eu já vou falar sobre isso. Mas também todo quebrado e ressecado aqui em cima. Então, principalmente no couro cabeludo, gente, é muito perigoso a dar outro tipo de problemas no seu couro cabeludo. Por conta do sol excessivo, por conta de água do mar, por conta de cloro. Aí junta tudo isso e ainda você fica lá no sol sem nenhum tipo de proteção. Então use pelo menos um chapéuzinho, um bonézinho pra tampar essa parte aqui do couro cabeludo, tá? Sair do mar, sair da piscina, o que eu posso fazer pra poder dar aquela limpeza no cabelo, gente? É usar um shampoo anti-resíduos. Por quê? Vai fazer com que tire a maior parte daquela água do mar, da água do cloro da piscina. Então vai fazer com que ele faça aquela limpeza profunda, principalmente no couro cabeludo. Porque acaba pegando, sei lá, areia, vamos supor, sal do mar, cloro da piscina, fica tudo muito grudado, né? Principalmente chegar nessa parte aqui que fica grudado no couro cabeludo. Então o shampoo de resíduos, ele vai acabar tentando tirar tudo, o máximo que ele conseguir de sujeira que colou no cabelo durante essa exposição aí e essas férias que vocês estão passando, né? Lembrando, gente, que não precisa ficar esfregando. Principalmente quem está em cloro de piscina e água do mar, esfregar o comprimento do fio com o shampoo. Porque isso vai fazer com que quebre mais ainda o seu cabelo. Porque a água da piscina, gente, e a água do mar resseca muito o fio, né? E outra dica muito importante, que vocês sempre me perguntam, a água do mar ou o cloro da piscina retira a progressiva? Não retira, gente. O que faz é abrir as cutículas e ressecar mais ainda o cabelo. É por isso que vocês ficam com aquela impressão que retirou a progressiva, né, gente? Acaba, sim, danificando o fio, deixando os fios com aquele aspecto áspero por conta do ressecamento que vai acontecer. Então, assim, pra poder fazer essa limpeza, não esfregue nenhum tipo de shampoo logo após pra ir piscina no comprimento do fio do cabelo. Tá somente na raiz espuma bastante e a espuma vai lavar o comprimento do cabelo. Porque quem me acompanha aqui no canal já sabe que isso é lei, né? Shampoo somente na raiz. Tenho descoloração no meu cabelo, tenho luz no cabelo, sou platinada, sou muito loira. O que eu posso fazer? Usar produtos específicos pra matizar o cabelo após a piscina, né? Após a água do mar, pra que vocês consigam manter aquela cor mais bonita do cabelo e ele não ficar tão esverdeado, tão, assim, estragado por conta de tanto calor excessivo, sal do mar e cloro da piscina, tá? E isso acaba deteriorando bastante o fio e fazendo com que ele fique mais ressecado porque o cabelo que tem coloração, o cabelo que tem química, ele vai sofrer mais com o cabelo natural, né? O cabelo, se você for reparar mesmo naquele romance maravilhoso de filme que o cabelo praiano tá incrível só em filme mesmo, gente. Porque de verdade, gente, o cabelo vai estar com algum tipo de probleminha que causou durante toda essa exposição, tá? Ele acaba ficando mais ressecado, mais quebrado e é até perigoso de vocês conseguirem ocasionar algum tipo de problema no seu cabelo por conta desse calor excessivo e também de água de mar e água de piscina, gente. Uma das dicas mais importantes que eu tenho pra vocês é que quando vocês estiverem passeando, gente, tá na água de mar, tá na piscina, não fica indo lavar o cabelo e depois já jogar uma chapinha, jogar um secador, um babyliss que isso vai fazer com que resseque mais ainda o seu fio, isso vai fazer com que o seu cabelo fique mais fraco e mais quebradiço, ele vai começar a quebrar por completo. Então assim, deixem o cabelo de vocês secar natural, passam a proteção térmica, faz pra shampoo, cronograma capilar mesmo que não dê pra você fazer cronograma capilar, eu até recebo uma mensagem muito legal lá no grupo das meninas que eu tô fiz, gente, lá no Telegram, que eu preparei um grupo pra vocês, pra gente conversar de pertinho e ficar cada vez mais próxima sobre cabelo, eu vou deixar o link do grupo aqui nos comentários pra vocês participarem se vocês quiserem, tá? Mas a princesa que tinha me mandado essa mensagem, ela falou assim Ai, é, eu tô indo pra praia e os potes são muito grandes, eu não vou levar tudo, realmente, não dá pra levar tudo porque os potes são desse tamanho, se você for levar seu cronograma capilar completo, não vai nem cabelo mala, né, gente? Vai dar até excesso de bagagem aí. Mas o que vocês podem fazer é levar o máximo de produto que vocês conseguirem em questão de nutrição e hidratação, gente. Na praia, vocês não vão ficar fazendo reconstrução não, tá? Porque o cabelo já tá duro, o cabelo já tá rígido, ele já vai tá com aspecto quebrado e tudo não tem necessidade de ficar fazendo tanta reconstrução assim. Leva produtos específicos pra nutrição, hidratação e tenta colocar naqueles potinhos de viagem, sabe? Se eu fosse dar de exemplo pra vocês o que eu levaria eu levaria uma máscara só de nutrição, um shampoo anti-resíduo, um shampoo hidratante porque é preciso, é porque um shampoo anti-resíduo você não vai passar toda hora no seu cabelo porque senão ele vai ficar mais ressecado também, é só de vez em quando. E aí você lava com o shampoo hidratante faz a parte da nutrição ou então a máscara hidratante, leva só uma máscara que vai dar pra você usar todo o tempo que você tá lá. E aí vocês deixam pra fazer a parte de reconstrução, pra voltar o seu cronograma capilar gente, lá na tua casa quando você voltar. Não tem problema nenhum dar pausa no cronograma o importante é vocês levarem uma máscara de nutrição pra manter o óleo segurado no cabelo, sabe? O fio ficar hidratado e ficar nutrido, isso é muito importante. Importante também é que na hora de vocês pentearem o cabelo principalmente nessa época do verão, é que vocês nunca usem pente, escova, sem tá com um protetor térmico sem tá com um leave-in ou então um creme de pentear antes. Não vai passando sem nada no cabelo aplica no cabelo primeiro e depois vai desembaraçando, porque isso vai fazer com o seu cabelo ele não fica aquela tração forte na hora de pentear e penteia com calma também, né? e faça um pré-shampoo, sei lá, de 5 minutinhos no banho só pra poder dar aquela hidratada e aquela potencializada no cabelo antes do shampoo, mesmo que o shampoo seja hidratante, tá? ele precisa sim desse cuidado pra poder, depois que você terminar a sua lavagem ou então quando você for usar o shampoo de resíduos, que você venha proteger ele antes do que você só entrar na água lá, com o cabelo todo ressecado, com água de mar, cloro de piscina e aí entrar na água quente ainda por cima e não passar nada, não passar nenhum condicionador nem nada só jogar o shampoo, ele vai quebrar mais ainda na hora que você estiver massageando o cabelo e vai abrir mais ainda as cutículas, aí depois ele vai ficar todo armado ele vai ficar mais ressecado ainda, não vai ter nenhuma camada de proteção então por isso que é importante vocês fazerem um pré-shampoozinho, nem que seja de 5 minutinhos no banho só pra proteger o fio antes do shampoo comenta aqui embaixo qual é a dica mais importante que você tem no cabelo no verão que vocês fazem aí no dia a dia de vocês, mar, piscina ou mesmo quem não vai pro mar, pra piscina, que cuida bastante do cabelo e me conta aqui se você faz alguma dessas dicas no seu dia a dia também nesse verão excessivo que a gente está eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no arroba renicole, ver que eu estou sempre por lá tchau